Estamos de volta, segundo bloco do Antenados, na geral, estamos falando sobre vaidade e orgulho. Nos dois primeiros blocos, vamos abordar um pouco dessa questão da vaidade exterior, a estética, depois vamos falar também sobre a vaidade espiritual, que é um assunto forte. Quem está conosco, que acabou de sentar também na nossa roda de debates, é ele, que é pastor da Igreja Assembleia de Deus, Marechal Hermes, também é professor e escritor, pastor Rubens Seixeira, pastor Rubens, bem-vindo ao Antenados. Quando ele viu a gente falando de vaidade, ele já tirou o terno, a gravata e já veio esse normal, vai estar bem-vindo ao Antenados, na geral. Prazer, André, estar aqui com você, com a nossa equipe, com todas essas pessoas tão importantes, falando sobre vaidade, diz o pregador, tudo é vaidade. Tudo é vaidade, tudo é vaidade. Eu levantei uma questão, no primeiro bloco a gente abordou essa questão de metrosexualismo e isso não tem nada a ver com homens, metrosexualismo é um cara que se cuida muito, excessivamente, às vezes, que nem uma mulher. Então, nós levamos a vaidade um pouco pra esse lado de homens que se cuidam excessivamente, às vezes, igual a mulheres. Eu não quero mais tocar nesse assunto, mas eu quero falar um pouco sobre, às vezes, homens que gostam de chamar atenção. Por exemplo, tem um grande congresso, o cara vai com um paletó roxo, que pisca, e vai com um sapato que chama muito a atenção, que às vezes nem é muito bonito. O que vocês acham sobre essa questão de, não de se cuidar excessivamente, mas de se vestir, de colocar roupas, isso eu acho que também se atribuiu a mulheres, que chamam muito a atenção em um ambiente que você sabe que não vai ter pessoas mais ou menos desse jeito, né? Vai aparecer a igreja americana de manhã, né? A igreja negra tem muito isso, de botar chapéu grande, cabelão, mas a nossa cultura é totalmente diferente. O que vocês acham, às vezes, de lugares que vai isso e tem um cara que está com um paletó roxo, é querer chamar atenção? Você acha que isso aponta pra alguma outra situação da própria pessoa? André, o ser humano, de um modo geral, gosta de chamar atenção, é da natureza do ser humano. E chamar atenção, de alguma maneira, é bom no aspecto de que nós somos seres individuais e que Deus nos fez para sermos alguma coisa, nós não somos nulos. Somos diferentes de cada um dos outros. Muitas pessoas, às vezes, são muito inibidas, são muito envergonhadas, e quando elas não conseguem, por exemplo, falar, não conseguem se colocar, e às vezes, por alguma razão, elas cometem excessos. No mundo, existem pessoas que botam roupas extremamente indecentes. Na igreja, pessoas que colocam roupas extremamente exageradas, têm comportamentos exagerados. Enfim, às vezes, a pessoa exagera de um lado para compensar do outro. E existem aquelas também que gostam de tripudiar, de chegar e falar assim, olha, eu tenho esse negócio aqui, vou ostentar, porque eu, por conta disso, eu quero me impor consciente. Um pouco do que o professor Anderson falou, vai, bota, tira foto de sapato, relógio, bota em tudo que ela dá. Quer se colocar com o melhor, com o maior que as outras. Quer dizer, de todas as que eu falei, o que é problema é a última situação, em que as pessoas querem tripudiar em cima das outras, querem se sobrepor, querem pisar as outras com o que têm ou com o que elas sabem fazer. Na verdade, seja pela roupa, seja pela atitude, seja pelo emprego, seja pela quantidade de dinheiro, qualquer forma de excesso em que as pessoas querem se sobrepor às outras é extremamente reprovável e igualmente reprovável. Deixa eu levantar, talvez, um pensamento aqui que eu vi, faz tempo, eu acho que eu vi um documentário que está falando um pouco sobre a questão da sociedade moderna, da sociedade ocidental e da sociedade oriental, traçando aí algumas questões comparativas. Foi muito interessante que eu acho que isso se aplica muito, talvez, ao debate que nós estamos falando. E eles falaram a seguinte questão. A pessoa viajou o mundo inteiro para entender como os jovens se expressavam através de música, através de fala, através de roupa, do visual, porque é uma maneira de se expressar quando você se veste, cabelo, cor de cabelo e por aí vai. E ela falou que talvez a juventude mais radical em termos visuais, jeito de se vestir e se apresentar, é a oriental. Ela falou assim, toque é um negócio de louco, o pessoal, cabelo roxo, amarelo, vermelho e tudo. Por quê? Porque a sociedade é tão reprimida, a questão de conversa é muito quadrado e, de alguma forma, tem que estourar para um lado. Quando eu trago para o nosso mundo de igreja, vai um pouco daquilo que o Anderson Bravo falou. Eu sou da Assembleia de Deus, então eu posso falar um pouco dela. Mas quando você vai para um congresso, vai para o Congresso Batista, você não vê coisas exageradas. Vai para um congresso, às vezes, enfim, presbiteriano não. Mas na Assembleia, que é tão reteta e por muito tempo foi tão fechada, você vê as maiores, vamos dizer assim, bizarristas. Não é isso, não é parecido o cenário? Há 20 anos atrás, a pessoa estava saindo para Deus, ela era crente, né? Aí você queria saber se a pessoa estava fraca na fé, se fosse irmã, ela usava short. Porque ela não usava short, só usava saia. Se fosse homem, ele andava com a camisa aberta, mostrando o peito cabeludo. Então você... Ou se não fumava, rola com cigarro. A identificação que o cara está meio fraco, o irmão está de calça jeans, né? A jovem, a jovem, a jovem cortou. Então assim, essa... Tu fez aquele tempo também, né? Eu peguei. Tu é um negócio novo para isso. Eu peguei um pedacinho. Eu sou velho mesmo, eu já falei que aqui é vaidade. O pastor Rubens, na sua fala inicial, ele citou o texto de Eclesiastes, diz o pregador, tudo é vaidade. A etimologia dessa palavra vaidade, na sua essência, é algo vão, ou algo passageiro, ou algo que perde a força com o passar do tempo. E aí o que você aprende? O que foi moda nos anos 70, de repente a moda hoje, depois vai passar uma outra moda, e isso sempre vai mudando. É cíclico, né? Isso sempre vai mudando. O que não pode ser perdido é a essência. A minha preocupação com essa nossa geração, independente se ela é metrosexual, independente se ela se cuida muito ou se cuida pouco, é o que o pastor Rômulo falou. É quando ela quer roubar a glória de Deus. Porque nós chegamos a um momento da igreja em que essa questão do pregador, do cantor, da estrela gospel, ela está muito próxima de tomar a glória de Deus. E vou falar uma coisa muito séria aqui. Algumas dessas pessoas são pessoas puras. São pessoas honestas. São pessoas que não estão com aquilo no coração, mas elas são tão envolvidas por esse glamour. Eu fui ministrar numa cidade, há três semanas atrás, e eu vi uma cena triste. A cantora chegou, ela queria assistir o culto que eu estava ministrando. Mas estava tão insuportável o ambiente de gente querendo tirar foto, que levaram ela para o camarim. Levaram ela para o camarim. Com 30 minutos de mensagem, ela não aguentou. Ela pediu para colocar ela na primeira fileira, que ela queria assistir a mensagem. Quando ela sentou, meu irmão, a minha mensagem tinha que acabar. Porque o que foi de criança que vinha correndo, tirava foto, vinha um, parava, tirava foto, vinha outro, tirava. E a menina ali, ela ficando sem jeito. E aí eu vendo aquilo ali, eu pensei o seguinte, essa menina é pura. Ela não é vaidosa. Ela não tem o orgulho. Mas aonde ela chegou, aonde ela está, ela está muito próxima disso. E ela tem que ser muito bem tratada, porque senão, meu irmão, embala. Mas tem um detalhe importante, assim, pegando o gancho e até confirmando o que o Anderson falou. Veja só, certa vez, Jesus foi preso. E a Bíblia diz que Herodes, está lá em, se eu não me engano, Lucas capítulo 22, 23, queria muito ver Jesus, porque Jesus fazia uns milagres. Só que a Bíblia diz que, pelo contexto lá, que Jesus chegou perto de Herodes, nem ligou para Herodes, nem deu importância ao que Herodes falou. Na verdade, quem de alguma forma tem algum talento, chama atenção, vai chamar atenção. Se alguém muito bonito passar, chama atenção, é legal, é muito bonito, está muito bem vestido. Eu chamo muita atenção. Quem entrega bem, quem canta bem. Deus me deu talento de não chamar atenção em nada. Mas é verdade. Isso me ajuda, porque se eu fosse uma pessoa que chamasse muita atenção... Se fosse o Anderson Bravo, rapaz, como é que eu andava na rua? Então, na verdade, o que acontece? Às vezes a pessoa tem um talento, e o talento é algo de Deus. As pessoas apreciam, querer tirar foto com alguém é algo normal. As pessoas querem, poxa, tirar uma foto porque, na verdade, vai guardar de recordação, vai dizer que esteve com a pessoa. Então, esse cuidado é importante. Agora, cabe à pessoa saber o seguinte, sabe qual é a melhor maneira de nós aqui, sabermos que a glória de Deus é você saber que amanhã você não sabe se está vivo. Não adianta, ah, eu sou amanhã, você não sabe se está vivo. Se você souber disso, você fica no teu lugar direitinho, quietinho, e com orgulho, murcha. Vamos para a ligação do Moacir, de Campo Grande, no Rio de Janeiro, está na linha. Tudo bem, Moacir? Moacir, você me ouve? Alô? Moacir? Produção, vê para mim se está funcionando depois, e joga o Moacir de novo aqui para o estúdio, que eu acho que não está funcionando. Moacir, você me ouve? Não, né? Acho que caiu a ligação do Moacir. Vamos voltar um pouco para cá, então, para o debate, porque eu achei interessante... Pode tirar a gente do estúdio aqui, tá, ligação? Que eu achei interessante muito o que o pastor Anderson falou, sobre essa questão de pessoas até que puras, mas estão dentro, talvez, de um... Não vou falar sistema, eu não gosto dessa palavra, mas estão num meio, num ambiente onde é muito perigoso, porque se ela senta ali e ela chama mais atenção que o pregador, mais do que o pastor da igreja, onde ela vai chamar atenção, 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 uma hora essa vaidade, essa tietagem vai começar... A mídia faz as pessoas, e as pessoas apreciam que é a pessoa que canta bem, que fala bem ou qualquer coisa desse tipo, e quando chega no ambiente, as pessoas querem tirar foto, não tem como fugir dessa situação. Cabe Davi, Davi, Salomão, esses caras... Caramba, imagina, Davi e Salomão, como eram apreciados. Agora, cabe a pessoa saber que a glória pertence a Deus, mas não pertence a Deus, aquela coisa fictícia, não é saber o seguinte, eu não sou nada mesmo, se eu pegar um câncer, eu morro rapidinho... Mas essa é a linha da história, é a pessoa entender isso, porque o problema não é tirar foto, o problema é que aquele ambiente é um ambiente de culto, onde naquele momento em particular uma mensagem estava sendo administrada, e tinha gente ali que não estava... Porque a gente esquece que de um ambiente chamado igreja, nem todo mundo sabe o que é aquilo ali. Então, por exemplo, eu gosto de sempre dizer isso, você coloca uma faixa lá, anda e assombravo, e fulano de pau cantando, o crente sabe, o ímpio não sabe, mas o ímpio vai na igreja. Então, ele não tem noção do que aquela pessoa, quem é aquela pessoa? Ele está ali para ouvir uma mensagem, que um amigo ouviu, e aí aquilo é perdido, aquela pessoa, de repente, deixou de ter um encontro com Deus, porque o ambiente foi turbado e contaminado. O que eu estou querendo dizer é o seguinte, essa pessoa, o senhor disse bem, ela tem que ter maturidade, tem que ser muito bem tratada, para que isso não a leve, porque ela vai sendo levada, ela vai sendo levada. E você aprende isso com Jesus. Satanás, quando propõe a Jesus a ideia de, se você se curvar a mim, eu vou te dar tudo isso aqui, é o que acontece no estalado de dedos. A possibilidade e a probabilidade desse alguém, sim, vai descer, é muito grande. Quem conhece a história, a famosa história, um dos maiores pregadores que o mundo teve, chamado Jimmy Swagger, sabe que ele conta o seu testemunho, que a sua queda não se deu quando ele se deitou com uma mulher. A sua queda se deu na cruzada que ele fazia na Argentina, tinha mais de 150 mil pessoas, e ele para no berro da porta do estádio e disse, é Deus, realmente tu precisa de mim. Quando ele falou essa frase, ali foi sentenciada a queda dele. A vaidade tremenda. Ali foi onde ele sentenciou a vida dele, e depois ele deu o testemunho disso. Ali começou a queda dele, quando ele disse, é Deus, tu realmente precisa de mim. Então, quando eu começo a atrair multidões, quando as pessoas vão até mim, e aí a Bíblia vai dizer, pastor Rubens em João 11, que as pessoas iam ver Lázaro. E ao encontrar Lázaro, conheciam a Jesus. As pessoas podem até ir me ver, mas elas têm que conhecer a Jesus. Olha aqui, o que tem a ver com o que nós estamos falando? Um pastor mandou essa pergunta. André, certa vez convidamos o Ministério de Louvor famosíssimo no Brasil para o Congresso de Células da nossa igreja. Não. No dia da apresentação, disseram que só se apresentariam se todos descessem do palco ou do púlpito. Só subiriam no palco quando estivesse tudo livre. Nem o pastor, os líderes da igreja, as suas famílias poderiam estar lá. Foi uma briga louca, enfim, né? Para descer, desce, não desce, discute aqui. Mas eles desceram e houve o show. O que vocês acham desse tipo de atitude? É vaidade? Quando começa aquilo... Eu acho que estamos aqui, olha. Somos nós, então a gente não quer ninguém lá em cima. É porque a gente tem a unção de Elisa, eles queriam limpar o palco. Vamos fazer o seguinte, vamos para o rápido intervalo, depois a gente volta para falar um pouco sobre essas perguntas pontuais. Quando, beleza, está aqui, quer ver o culto, mas depois de um tempo que é aplaudido demais, é muita foto, muita foto, muita foto, não quer se misturar com muita gente. Atira todo mundo em cima porque a gente não quer ter vínculo nenhum com ninguém. Se não quer ter vínculo nenhum com ninguém através de fotos ou com tudo, não era nem para ter ido, para aceitar do convite. Mas vamos para o rápido intervalo. Daqui a pouco a gente volta, não sai daí. O Antenatos volta já já. Daqui a pouco a gente volta. Obrigado.